Você precisa deixar o seu cliente muito, muito bem orientado de que esse produto só pode ser consumido por intolerante. O que significa intolerância, Línger? A pessoa que é intolerante à lactose, ela não tem choque anafilático. Ela tem como se fosse uma dor de barriga, uma diarreia, uma crise de vômito, alguns ficam um pouco empipocados, mas não é algo tão severo assim, tá? Por que eu tô falando isso? Algumas pessoas que têm intolerância à lactose já suportam, inclusive, consumir traços, né? Então, quem tem a intolerância, geralmente, perdão, sabe qual é o grau que tá e o grau que tem, tá? Então, é importante que pra vender esse tipo de produto, você converse muito bem com o teu cliente, certo? E, Línger, eu preciso tomar algum cuidado especial pra poder trabalhar com esse tipo de produto vendendo pra essa galera que é intolerante? Sim, você vai precisar ter um kit, um kit zero lactose. O que vai precisar ter nesse kit? Um bol, todas as massas sem lactose precisarão ser batidas no mesmo bol. Se você for usar uma batedeira pra fazer massa manteigada, com manteiga sem lactose, você vai precisar do bol e do batedor da batedeira exclusivo pra isso. Se você for bater massas no liquidificador, vai ter que ter um liquidificador exclusivo pra isso e vai ter que ter utensílios exclusivos pra fazer esse tipo de massa. Como espátula, fuê, potes, bol, tudo exclusivo num kitzinho fechado numa caixa sem lactose. Essa caixa, gente, nunca vai poder ter contato com o leite, tá? E você vai precisar fazer a higienização dela também com uma buchinha que seja só pra lavar sem lactose. E aí, pronto, você consegue atingir esse público que é um público intolerante. E aí, pronto, você vai precisar fazer a higienização dela também com uma batedeira exclusiva pra ela também com uma batedeira exclusiva pra ela também com uma batedeira exclusiva.